Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bora e Faz a Fazenda 15 André abre os olhos de Raquel sobre Peoa e diz Perigosa O ator falou sobre colegas de confinamento que circula por todos os grupos Na tarde desta terça-feira em A Fazenda André e Raquel tiveram uma conversa sobre Cabe Enquanto a jornalista confessou que sente ciúmes da cantora Com outros grupos de amigos O ator deixou uma aberta de que esse tipo de postura Em um reality show é perigoso Eu sei que é um sentimento meio infantil Mas as vezes eu vejo a Carmen Vamos acompanhar aí o vídeo? É sim, um ciúmes sim, um ciúmes importante e saudável Por quê? Porque essa fusão veio através da carne E André continua Eu sei que é um sentimento meio infantil Mas as vezes eu vejo a Carmen Ela já falou Eu quero transitar em todos os grupos Porque é assim que eu me sinto melhor e me protejo Mas eu fico com ciúmes E eu falo pra ela Eu tenho ciúmes de você com outros grupos André disse Que o sentimento de Raquel é válvido E foi amém É sim, um ciúmes importante e saudável Porque essa fusão veio através da Cabe Foi a Cabe que trouxe pro Lucas Que trouxe pra gente Que levou de volta Amo e adoro Eva de verdade Acho Eva uma luz Uma pessoa maravilhosa Acho que Eva tá aqui Pensa junto Mas com a fusão Está jogando E fez a ponte Eu não quero usar palavras Que sejam feias Como perigo Perigo Mas fez a ponte Em uma guerra Entre um grupo e outro Sempre tem que estar no meio E vem de arma pra um Arsenal Para outro Tem querendo ou não Pessoas que cedem Pessoas infiltradas Disse É normal acontecer E é um direito de cada um Disse o ator E aí Concordam com o Em?